O Centro de Convivência do Idoso de Rolim de Moura já começa as comemorações desse dia tão especial. A preocupação dos coordenadores é dar uma atenção e cuidados emocionais aos da terceira idade. São muitas atividades e tudo é feito com muita atenção e carinho. Todas as quartas que a gente tem encontro, das sete da manhã até as duas da tarde. A gente recebe eles com amor, com carinho, abraço. Aqui é bem aconchegante, porque a gente é uma família. Tanto eles têm meu carinho, como eu tenho o carinho deles. Então eles se divertem, a gente serve o café da manhã, tem almoço, tem a aeróbica, tem dança de zumba. Então a mulher que corta o cabelo deles, aquela salinha, tem a senhora. É uma senhora que mede pressão e eles são muito felizes aqui. Então isso que é importante, eles se sentem em casa. Muito feliz e a gente recebe eles com muito amor, com carinho. Eu participo aqui de muitos anos. Tudo documento meu é daqui. Aqui que eu voto para os políticos, aqui é tudo meu. Eu morava em cidade de Arca, ali em cima. Muita raça de âmbito. O senhor se sente bem quando o senhor vem para as atividades aqui do centro? Eu não falho, é difícil falhar, porque eu gosto daqui até de funcionar muito legal, bem educado. Eu gosto muito de mexer com criança e idoso. Se eu tivesse condições, eu montaria, fazia uma casa bem enorme para acolher essas pessoas que estão idosas e crianças. Então eu faço o que eu gosto mesmo, eu gosto de agradar pessoas. A minha amizade mais é com pessoas idosas, que eu gosto muito. Que eles são sinceros, que são verdadeiros. A senhora é cabeleireira profissional e dou o seu serviço aqui? Dou todas as quartas-feiras, estou aqui. O que eu puder fazer por eles, eu faço. E esse ano, até o ano passado, eu estive aqui. Mas esse ano está super melhor, melhorou muito mesmo a alimentação. E eu vi, quarta-feira, eu estive olhando, nossa, achei muito bonito, viu? Eu, está de parabéns. E para ser feliz, não tem idade. Como nos conta o senhor Pedro, que além de ser bom de dança, já gravou até um CD. A minha vida foi só de trabalhar, né? Agora chegou a idade, graças a Deus, né? Até o meu CDzinho já gravei, estou divulgando aí pelas pessoas, né? E o mais é agradecer a Deus e dizer para o povo que ninguém fica velho. Só quem fica velho é quem desanima. A gente tem que lutar, lutar e lutar. Para mim é uma alegria, satisfação estar aqui com vocês, divulgando o meu CD e falando desse centro dos idosos aqui. Quantos anos você teve? 65 anos.